Oi gente, tudo bem com vocês? Com o link está tudo ótimo, como vocês podem ser seus chuchu, beleza? Eu sou a Emanoele do canal PMC da Umbanda, sou filha de uma já, tenho 13 anos e no vídeo de hoje eu vim fazer o vídeo pra vocês, que é o vídeo dos problemas que eu enfrentava antes de eu conhecer a Umbanda Mania. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau.